Bom dia pra você que acabou de acordar agora! Aê! Bom gente, eu acordei agora, já pra fazer o vídeo pra vocês. Hoje o vídeo tá super legal, que é 24 horas comendo com uma cor só. É um desafio né gente? Então eu escolhi a cor marrom, na verdade não fui eu, foi os comentários né? Então a cor marrom ganhou. E é isso gente, então já deixa o like aí, ativa as notificações, se inscreva no canal quem não é inscrito. E se você gostar desse vídeo, vai lá pros outros lá, conhecer um pouquinho do canal se você caiu de paraquedas aqui. Bom, já deixa aí nos comentários qual cor vocês querem para o próximo vídeo. Ou se vocês querem que eu faça comendo comidas só com uma letra. Então é isso, sem mais enrolação e vamos pro café da manhã. Gente, então já levantei e agora eu vou me arrumar pra mim poder ir pro mercado, pra mim comprar algumas coisinhas pro vídeo, né? Pra hoje. E depois da hora que eu chegar eu vou fazer a panqueca pra vocês e mostrar o que eu comprei tanto, tá bom? Pera, tem tão doce e a gente pegou isso aqui, ó. A gente tá procurando essas daqui é bom. Dois mil anos depois. Bom, gente, já cheguei em casa e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei tanto. Bom, eu achei, né, o bolo de chocolate que eu vou fazer depois. Aí eu achei pão de mel, todo de chocolate porque é marrom, né? A goiaba minha mãe comprou pra ela, então deixa aqui. Tem essa cocada, marrom. Essa, esse pé de mota, porque é marrom também. Bolacha, todo é marrom de brigadeiro. Esse daqui, gente, é um brigadeiro de colher e eu achei lá. E eu acho que eu vou passar na panqueca de chocolate que eu vou fazer. Também comprei todinho, porque é marrom. E é hambúrguer. Gente, daí aqui eu comprei ovo. Ah, também comprei esse daqui, Guaraná. Claro, não é marrom. Tá longe de ser marrom, mas a gente finge que é marrom, né, gente? Pra gente... E essas comprinhas aqui foram a parte, tá, gente? Então agora acompanha 24 horas comendo com uma cor só. Gente, tô fazendo aqui a panqueca. É bem facinho de fazer. Só vai leite, óleo, farinha de trigo e açúcar. E fermento em pó. Eu tô fazendo a olho, tá, gente? Mas, depois, se vocês quiserem, eu faço um post no meu blog e coloco as medidas, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Depois de tudo misturado, eu vou colocar chocolate aqui pra ver se ele vai ficar escuro. Vamos ver se vai dar certo a minha ideia. Porque daí ela vai ficar marrom, né? Vamos tentar. Coisas? Como que tá marrom? Bom, agora eu vou colocar o fermento. E aí, a gente... Eu vou levar pro kit dele e vocês vão poder dar... Câmera, vocês já vão ver lá pronto. Então, gente, já tá pronto. Ficou assim. E eu vou passar com esse brigadeiro aqui de colher. Para... Para... Para me experimentar. Que isso aqui eu não comi. E é isso, gente. Para beber, eu não vou beber nada. Porque eu não gosto de beber nada de manhã, gente. É sério. Não vai. Então, é isso. E já fiz um feijãozinho aqui, ó. Bem gostoso. Agora, vou comer só feijão e hambúrguer. Não é muito marrom, mas a gente fincha. A gente vai ficar mais marrom a hora que eu colocar ali na... É, fritinho fica marrom. Tirar com a mão mesmo, tá? Coloquei aqui. Agora, gente... Agora é só colocar. 10 mil, tá bom. Aí, depois eu tiro e viro ele e aí já tá marronzinho. Olha só, prontinho para comer. Bom, gente, está aqui. Olha só. Gente, é a sorte que eu amo feijão. Então, isso não é problema para nem. Esse hambúrguer tá bom. Uma delícia. Gente, eu tava esquecendo do suco aqui, do refrigerante. E a gente tomar com a comida, né? Hum, cheirinho muito bom. E agora, vamos para a sobremesa. E eu vou comer um pé de moça. Sério, eu amo pé de moça. Meu Deus. Olha só. Olha só. Olha só. Oi, gente. Então, de novo eu aqui. Eu tô comprando algumas coisas para outro vídeo. E tô comprando pela internet, né? Tô aqui no computador. E o que eu vou fazer? Vou tomar meu resto do meu refrigerante que eu não bebi. E comer mais um doce. Que esse aqui é cocada, gente. Que cocadinha aí, quem ama. Nossa, eu amo, gente. E pior que essa aqui é a melhor. A mais queimadinha. A doce pra caramba. E o refrigerante. Aquela hora eu põe aí no copo, mas a gente bate no bico mesmo. Não tem problema. Hum, então é isso. Bom, gente. Então, agora chegou a hora do café da tarde. E eu... Não reparem que eu tô meio suada. Meio não. Muito suada. Porque eu fui lá pra cima pagar uma conta. E eu acabei não filmando pra vocês, tá? Mas... Tava chovendo também, né? Peguei um pouco de chuva. E agora eu vou comer. Porque eu tô morrendo de fome. E eu vou comer... Tava pensando em comer esse pão de mel. Ó. Eu nunca comi isso daqui, gente. Já comi pão de mel. Mas desse daqui, não. Nunca. Vamos ver se é bom. E o que eu acho. É marrom, né, gente? É marrom. Tomar esse todinho. E... Com pão de mel. Sinceramente, eu achei que era maior. Eu achei que era assim. Era bem maior. Lembra muito um pão de mel. Porque pra quem não sabe, eu comprei as mofizinhas na loja de um real. E algumas coisas eu comprei no mercado normal. Então esse aqui eu nunca tinha experimentado. Hum. É bom. Essa pão de mel. Massagra. É bom. É bom. Gostei. Bom, gente. De lanche da noite eu vou comer essa bolacha. Porque eu não tô com tanta fome assim. E... É isso, gente. Desde... E essa é a última refeição que eu faço antes de dormir. Bom, gente. Foi esse o vídeo de hoje. Já estou aqui na minha cama pra mim dormir. E é isso, gente. Eu já comei minha bolacha, né? Que eu já mostrei pra vocês. Coloquei meu pijama aqui. E agora eu vou dormir, gente. E é isso. Eu amei gravar pra vocês hoje o dia inteiro. Somente as minhas comidinhas. Marrom. Já deixa aí, gente. Não esquece de colocar pra próxima cor. Para o próximo vídeo. É isso. Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.